Não quero mais ficar com quem me maltratar Não posso mais desperdiçar o meu amor assim Faço questão de cafuné, massagem no pé E no chocolate só pra mim Por um beijinho diz que mal moro até no Alasca Se quiser me dar prontinha eu aprendo o mandato Mas aí eu peço cafuné, massagem no pé E no chocolate só pra mim Ai de mim, que morro de vontade Dentro de mim mesma já não cabe mais Quero sim, até pela metade de tudo Eu quero um pouco e você sabe Que é feliz, já que eu vivo A gente pelo menos aproveita mais Fica aqui, fica só comigo Fora desse quarto o mundo tanto faz Não vou pedir roupa de cama ou talheres de prata Nem que você suporte alguém, amiga minha chata Mas eu exijo cafuné, passagem no pé E muito chocolate só pra mim Eu exijo cafuné, passagem no pé E muito chocolate só pra mim Eu exijo cafuné, passagem no pé E muito chocolate só pra mim A CIDADE NO BRASIL